oi gente tudo bem sejam todos bem vindos hoje vamos gravar um vídeo aqui daqueles que vocês gostam arrumando jardim arrumando as coisas por aqui resolvemos a pintar as jardineiras lá da frente o Vanderjais está lá pintando e eu já vou lá mostrar pra vocês mas antes eu quero mostrar mais algumas outras coisinhas que a gente vai fazendo no decorrer do tempo aqui em casa bom vou começar por aqui ali ficava o banco né vocês lembram que a gente pôs o banco ali só que nós trocamos ele de lugar porque a gente tem outros planos para ali então agora o banco fica aqui embaixo dessa árvore aqui acostado aqui e aqui a gente ainda vai por um vaso com uma portulacária mas isso vai ser outro vídeo que nós vamos gravar essa semana aí aqui a gente na casinha de passarinhos nós tiramos aqueles cédulos que estavam ali todos ficou só um colar ali ó mas os outros nós tiramos e vamos por essas plantas que estão aqui no chão também é coisas para um outro vídeo ali tem cactos que a gente quer trocar de vaso ou seja sempre muita muita coisa aqui virando para cá até o carrinho aqui que eu tava juntando folhas e que cai bastante folha sempre temos vazinhos ali vazios e aqui pessoal isso aqui até o Vanderjais estava fazendo hoje ele instalou ali ó uma bombinha eu não sei como é que chama isso nós chamamos de bomba bomba da água sei lá um motor que é para pegar água daqui ó dessa caixa aqui a água da chuva então essa água vai ser para irrigar as plantas aqui aí ele vai fazer todo o encanamento ainda né e aí vai puxar ali para cá para cima né para a gente poder fazer irrigação aqui não precisar tá regando tudo de mangueira né porque dá uma trabalheira da nada aqui o Vander vai fazer uma porta para pôr aqui na frente porque ali dentro a gente guarda ferramentas coisas assim né então ele vai fazer uma porta de madeira e na porta já vou pôr um vaso com alguma planta bem bonita para ficar bem bonitinho esse lugarzinho aqui que assim fica meio feinho né gente mas é um ótimo lugar para guardar coisas seguindo aqui o nosso corredor já está pronto olha que lindo que ficou terminamos semana passada de pôr todos os pisantes vem até ali ó olha só que lindão que ele ficou tá um sol danado aqui quase não dá para enxergar né mas vai até lá ó as palmeiras ainda vou pôr mais plantas aqui com certeza talvez algumas pendentes na parede aos pouquinhos a gente vai arrumando aqui tem um outro cantinho ó muito lindo que também eu nem mostrei para vocês aqui são com plantas de meia sombra quase que só praticamente é só raorts aqui aqui nessa parede vamos também fazer alguma coisa ainda estamos pensando o que que a gente vai fazer mas esse cantinho que ficou muito lindinho gente olha que lindas que elas estão e aqueles vasinhos que eu botei ali eu tenho há muito tempo eles tinha três aí um eu quebrei ficou um amor esse cantinho aqui mas vamos lá ver as pinturas lá do vander já deve estar quase terminando de tanto que eu falo aqui e olha isso gente que diferença que já tá ficando eu falei que o vander já ia estar quase terminando quando eu chegasse aqui oi pessoal nossa olha a diferença tá melhorando né eu não tava de acordo com essa cor aí não tava valorizando as suculentas que estão lindas né eu acredito que agora vai valorizar mais que bonito que tá ficando olha a diferença nossa bem que muita gente deixou nos comentários mesmo que era para pintar então olha só tinha razão e depois ele vai pintar lá também aquelas duas lá muito show e assim que o vander terminar de pintar aqui nós vamos replantar a carunculata que nós mostramos no último vídeo olha tá aqui só o tronco aqui vamos tirar o sedum voodoo daqui e replantar ela de novo daqui a pouquinho mais e enquanto o vander vai pintando lá eu vou juntar também um pouquinho dessas folhas aqui ó para depois ficar bem bonitinho a hora que eu mostrar aqui com a carunculata né como cai folha aqui dessa árvore também olha só tudo cheio de folhas vou deixar bem limpinho agora aqui olha gente que progresso já o vander já tá quase terminando e olha a diferença incrível a diferença que ficou dá vontade já de pintar até esse muro né vander o vander tá num suador aqui porque tá muito calor hoje aqui em lajeado meu deus do céu como é que tá aí na cidade de vocês deixem aí nos comentários aqui tá um pavor o calor eu já catei um pouco aqui as folhas ó ficou bem melhor já né mais limpinho isso aqui é coisa que eu tenho que fazer todo dia mas eu não faço todo dia confesso pessoal eu ainda tô querendo cortar esse aqui ó deixa eu pegar mais sol ali né mas a Fábio ainda não deixou cortar e olha aqui ó olha o que tá vindo aqui a Fábio vai mostrar de pertinho vai sair flores olha que lindo botão ali ó olha só minhas mãos gente o estado que já tá nas mãos do pintor olha aqui ó essa é da vermelha isso nós temos da amarela também mas ela ainda não deu flor sabe que eu tô bem afim de trazer da amarela e botar nesse mesmo vaso aí ou lá no outro né se a amarela aumentar que nem aumentou essa aqui aí sim né é que essa aqui aumenta mais de gelo que é amarela mas não mas a nossa tá se desenvolvendo super bem amarela e já aproveitando olhem lá em cima do muro um monte de plantinhas já que nós estamos adaptando ao sol eu vou lá mostrar pra vocês aqui nesse muro ó essas aqui são nossas né mas logo elas vão sair daqui sair desses vasos né a gente vai pôr floreiras aqui duas ou três eu acho branquinhas também e aí vamos pôr elas dentro elas e mais algumas né até preencher umas três floreiras por aí e aqui assim ó são algumas plantinhas que a gente tem à venda que nós já estamos começando a adaptação ao sol aqui são sedums olha só e a cor que eles já estão ficando tá coisa mais linda esse aqui é o sedum cuspidatum e aqui o sedum aurora já ficando rosinho também ali ó tem letizias olha coisa linda e aqui esse lugar é perfeito para fazer adaptação nós sempre trouxemos algumas para cá assim que a gente quer que elas peguem uma cor bonita né que se acostumem ao sol olha que linda essa aqui e esse branquinho que vocês estão vendo nas folhas delas ó é porque o vander passou o remédio né o sulfato eu sei que vocês já estão cansados de ver a minha letizia mas como sempre tem gente nova chegando no canal olhem isso diz aí se ela não tá cada dia mais linda maravilhosa e perfeita essa planta aqui olha ela é muito linda ela é um escândalo de linda e aqui do lado nossa outra lindeza ó que nós mostramos naquele vídeo a flor da crássula falcata olha que coisa mais linda gente e tá durando né porque olha já faz o quê quantos dias faz que nós fizemos aquele vídeo bem que eu falei lá pra vocês né que durava bastante a flor dela eu passo todo dia aqui olhando essa flor já estamos aqui no nosso local de trabalho na nossa mesa aqui ó então recapitulando a carunculata está há uns três dias fora da terra cicatrizando né porque decapitamos ela no último vídeo e agora ela vai ser mudada novamente replantada quer dizer e esse substrato aqui eu não vou usar nenhum tipo de esterco não vou usar humus também porque eu não quero que a carunculata cresça ligeiro né a ideia é deixar ela sofrer um pouquinho porque assim ó essas plantas que bota muito nitrogênio nelas elas crescem muito ligeiro mas não ficam bonitas então eu quero que ela cresça na calma claro que é um substrato próprio né já tem uma certa adubação aqui mas que nem a esterco tem muito nitrogênio então esse eu vou evitar hoje tá quem viu o vídeo anterior então vai lembrar dela né os vídeos anteriores porque essa planta aqui apareceu acho que em quase todos os vídeos vocês viram que está cicatrizada já bem cicatrizada e agora já vamos esclarecer uma pergunta que ficou nesse último vídeo da decapitação não vou lembrar aqui quem foi que perguntou mas uma pessoa perguntou lá tá aí depois que eu planto ela já posso molhar depois que ela está cicatrizada foi bem assim a pergunta eu guardei esse fiquei lembrando desse comentário para poder responder em vídeo então respondendo essa pergunta aí esse substrato aqui já tem uma certa umidade tá a planta está firme como vocês estão vendo não está murcha então eu não vou regar hoje ainda talvez amanhã ou depois da manhã essa planta não vai pegar sol direto agora nos primeiros dias tá ela vai pegar um sol da manhã até umas 9 horas que eu vou deixar embaixo de uma árvore e o sol quando estiver baixo assim vai pegar um pouco nela depois no restante do dia ela vai pegar sombra por enquanto tá que é depois que eu tenho certeza que ela está enraizada aí sim eu vou começar a deixar ela pegar mais sol então respondendo a pergunta não precisa regar agora né porque o substrato já tem uma certa umidade e um dos motivos para não ter retornado o sedum voodoo para cá é esse aqui ó tá não sobrou espaço para ele né depois quando ela estiver mais alta novamente uma certa altura assim talvez eu coloque uma forração mas não é o caso agora agora vamos deixar ela aqui e acompanhar o desenvolvimento dela né vou levar ela de volta para o jardim como eu disse então ela vai ficar embaixo dessa árvore aí que eu já coloquei uma arvorezinha que a gente tem aqui na frente da casa então assim ó o sol nasce lá gente tá até umas 9 da manhã ela vai pegar sol nesse primeiro momento ok depois eu vou deixar no lugarzinho com mais com mais luz há quem vai dizer que estava mais bonita antes né mas eu estou pensando é daqui uns dias né gente se faz necessária a decapitação não adianta veja que outra tem que fazer daqui uns dias eu vou atualizar para vocês verem o resultado e vocês vão ver que eu tinha razão bom gente assim encerramos mais um dia de serviço aqui e de vídeo para vocês bora tomar um banho e tirar esse suador né tá muito calor como eu já falei a gente tá suando bastante aqui até o próximo vídeo então pessoal tudo de bom para vocês tudo de bom fiquem todos com Deus tchau, tchau tchau Tchau, tchau.